Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, e a vida vai melhorar E a vida vai melhorar, e a vida vai melhorar E a vida vai melhorar, e a vida vai melhorar Melhorar, piorar, piorar Canta, 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 canta Canta, 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 can Minha vida vai e me lora Minha vida vai e me lora Minha vida vai e me lora Lora, lora, lora Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Minha vida vai e me lora Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Minha vida vai e me lora Canta forte, canta alto Minha vida vai e me lora Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar Tá na cor da minha gente Deixo a tristeza pra lá Canta forte, canta alto E a vida vai melhorar 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 E a vida vai melhorar